Solamita Franci, de olho na economia, o presidente Lula também viajou hoje para a China em uma viagem que foi adiada após uma leve pneumonia. Mais uma vez, uma boa noite para você. Elias, uma boa noite para você novamente. Olha Elias, realmente, o presidente Lula vai passar dois dias no país da China e depois na volta ele vai fazer também uma visita oficial aos Emirados Árabes. Para trocar então figurinhas, conversar a respeito aí da economia mundial e na manhã de hoje, Elias Lula transmitiu o cargo ao vice-presidente Geraldo Alckmin que o acompanhou até a base aérea de Brasília. No Brasil, então, Alckmin vai ter a missão de seguir adiante com o texto do novo marco fiscal já apresentado pelo governo federal, mas ainda não entregue ao Congresso para apreciação dos deputados. A visita à China, Elias, pelo presidente Lula promete ser uma das mais importantes e estratégicas viagens internacionais de Lula neste início de mandato. Acompanha o presidente uma comitiva de empresários, governadores, parlamentares e ministros e a expectativa, conforme a gente falou no início do jornal, é que sejam fechados aí mais de 20 acordos em diversas áreas. A nossa equipe preparou uma matéria para a gente entender um pouco de como vai funcionar, né Elias, essa viagem, qual que é realmente a proposta em relação a isso. É claro que o foco é economia, então a gente vai ver como vai funcionar. Vamos conferir. Com compromissos nas cidades de Xangai e Pequim, o objetivo de Lula é reforçar as relações com a China, que ficaram abaladas após declarações feitas pelo antigo governo. Lula quer reforçar principalmente os laços econômicos com Pequim. O que nós queremos é que os chineses façam investimento para gerar novos empregos e para gerar novos ativos produtivos no Brasil. A viagem de Lula foi adiada no fim de março, quando o presidente teve um quadro de pneumonia. Parte da delegação adiantou negociações e com a presença de Lula são esperados 20 acordos, como a construção em parceria de um novo satélite, que permite que biomas como a floresta amazônica sejam monitorados mesmo com nuvens. Nós vamos consolidar a nossa relação com a China, nós vamos consolidar. Eu vou convidar o Xi Jinping para vir ao Brasil, para uma reunião bilateral, para conhecer o Brasil, para mostrar os projetos que nós temos de interesse, de investimento dos chineses. Então, eu só queria dizer que a gente não quer que os chineses comprem coisa nossa. O que nós queremos é construir parceria com os chineses. Lula também pretende discutir a possibilidade de um diálogo entre China e Rússia pelo fim da guerra na Ucrânia. No ano passado, a China importou quase 90 bilhões de dólares de produtos brasileiros, principalmente soja e minérios. Já o Brasil comprou quase 61 bilhões de dólares da China. Lula vai para a terceira visita ao país como presidente. A primeira foi em 2004, quando o volume comercializado entre os dois países era 21 vezes menor. A delegação de Lula na visita à China inclui oito ministros, cinco governadores de estados brasileiros, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 20 parlamentares, entre deputados federais e senadores, e diversos empresários. Em 2023, a primeira negociação entre China e Brasil completa 50 anos. A viagem é considerada a mais importante, Elias, do primeiro ano dos três mandatos de Lula. Isso porque a China é o principal parceiro econômico e comercial do Brasil, viu? Excelente, Sula. Muito obrigado pelas informações. Sous-titrage Société Radio-Canada